Olá, começamos mais uma transmissão do futebol pra você, eu sou Thiago Leip, estou na cabine junto com o grande Caio Ribeiro pelo que eu tô vendo do Caio aqui do meu lado, ele tá curtindo o jogo, né, tá bom o jogo e a festa que a torcida tá fazendo, não tem como não entrar nesse clima, Thiagão E aí Aplausos Aplausos E vamos lá, tá na hora, bola rolando Vai levando a bola pro ataque Defendeu o goleiro, saiu do gol na hora certa O atacante se assustou, Thiago Devia ter chutado um segundo antes Tentou abrir o jogo Ele continua de pé do jeito que deu Dividiu a bola Bola pra fora, arremesso lateral Quem for mais forte vai levar O time roda a bola A defesa tá completa O juiz viu bem a falta Um cartãozinho aí, não ia ser exagero nenhum não E aí, vai tirar para o ímparei pra ver quem bate ou não? Ele arriscou, bola fora Mas acho que o goleiro tava na bola Tá sobrando o ombro pra todo lado Desarme na hora exata Ele já tava dentro da área Vai acredite look Fova que não玩 Vai ver Fala 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 A bola saiu Lateral marcado Chegou na marcação Bola retomada E o time prepara um contra-ataque Bateu na intermediária Chute de muito longe O goleiro teve todo o tempo do mundo O assistente indicou escanteio E o árbitro confirmou Mandou direto Apareceu muito bem Para quebrar o galho do goleiro Foi embora pela linha de lado Se acerta o passe A jogada ia ser muito boa Brigou pela bola Passe completamente errado Vai chegando bonito Vai de cabeça erguida Bola roubada na área Será que ele treinou cruzamento Durante a semana? Tocou bem a bola Ganhou a bola na área Ele tem muito espaço para avançar Só não pode se precipitar Vai para o gol A bola não entra E ele não acredita no que aconteceu Quarta defesa O lance era perigoso O lance era perigoso demais Bom passe Tentativa do gol Boa, go, 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 go Boa 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 A jogada vai pintando por aqui. A bola se perde depois do desvio. Leitou de fora da área. Não na trave! Nossa, que perigo! E se o juiz resolve apitar? Opa, saiu, saiu. É escanteio. Arriscou do meio da rua. Agora ele engrossou demais. Não passou nem perto. Se acertasse o passe era meio gol. A marcação não chega. Ele vai avançando. É só bater para o gol. Tomou a bola. Saiu a conclusão. Foi embora pela linha de fundo. Tiro de meta. Dividiu a bola. O time toca a bola com calma. Tempo bom! Tempo bom! Tentou o passe, entregou de graça para a defesa. Passe no pé. Chegou na marcação. Direto para o gol. Que paulada. Ele quase jogou o goleiro para dentro do gol. Saiu a bola para escanteio. Tentou o cabeceio. Pegou na orelha da bola, mandou longe. A jogada no escanteio não funcionou. Faltou comunicação no lance. Ô, bolinha, conversa com ele. Sem marcação, saiu com bola e tudo. Já deveria ter soltado a bola na direita, hein? Que hora para enalvar-se. Olha o rebote do goleiro. Aparece a defesa no meio do caminho. Tem espaço. Tentou a bola enfiada, mas a defesa cortou. Tirou pela lateral. Estava pressionado. Passe perfeito. Passe perfeito. Pobou a bola. Está na área. A zaga apareceu no último instante. Vem o chute. Último toque da defesa é esse que eu tenho. E a bola subiu, subiu. Continuou subindo e foi para fora. Wagner Love. Bola de pé em pé. Mandou dali mesmo. Bola muito longe do gol. Entregou a bola para a defesa. O passe foi... Leva a bola para a cabeça erguida. Bola para o gol. Gol, gol, gol. Nenhum sinal de reação do outro time, Caio. Não sai nada dali. O que a gente está vendo é um time só em campo. Mérito do atacante que acreditou no lance até o final. E foi levando a bola até o momento da finalização. Golaço. Alta demais. Sem problema nenhum.